Música No teu coração Na minha Música 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 Eu nasci a Música Para te ver Sorrir Música Dedico este som Alguém que conheci Alguém que a partir desse dia nunca mais esqueci Salívia eu perdi Dinheiro eu gastei Mas nunca nunca me importei Porque sei que sempre te amarei Quatro anos era plena loucura Luta dura contra tudo e tos Filmes eu passava para te ver sorrir E eu sonhar Que doce esse teu olhar Força nunca desista Sabe muito de caminhar A vida é longa e o tempo nunca vai parar Se alguém um dia te disser que te esqueci Chora pois Nesse dia eu morri Lágrimas chorei Na boca em cantos A prodície que eu lancei No ponto eu toquei Aqui te conquistei Pela melhor fase da minha vida eu passei Erros cometidos Sem serem resolvidos É não esquecidos Culpa minha Andar para cego Não via que eras a rainha De todo o meu reino E sem saber porquê Perdi todo o paleio Receio nunca mais te ter Creio que o teu sentimento De revolta em mim Vai atingir Ouve com atenção Se ele nasceu para a música Então eu Nasci para ti Só para ti Música inspiradora De todos os meus franches Dona e senhora Aqui te deixo esta canção Que nada é mais Que a libertação do sentimento Para todos os que sabem o que é Este fogo O que é viver com pouco É o que sinto E é por ti E é por ti Música Eu nasci a música Para te ver Da rozeira nasce a rosa Da lua nasce o luar Da mulher nasce o homem E eu nasci para te amar Há quem diga Que nada merece As nossas lágrimas Falsas queimam Em câmeras magomáticas Corrida contra o tempo Da porta da loucura E eu fui à procura Alguma amargura Foi encontrada Encantado com um pauzinho mágico Por uma fada foi lançado Eu fui levado E abençoado Nas mãos de alguém Que me fez homem Acarinhado Como mãe para filho Era seis trilhos Caminhava pelas ruas Desse mundo Contigo Um segundo Era uma eternidade Juntos caminhávamos Para o bem desta hermandade Tudo era de lar O nada mais Havia a acrescentar Aos poucos Tudo se veio a degradar Não quero nem pensar Mil desculpas Por o que fiz passar Processo original De arrependimento Passo concluído Dito produzido Com peso e medida Anjo guia Que me controla Ciclo vicioso Que gira como uma bola Sistema harmonioso Que nos engloba A vida Contigo quer passar O passado Contigo E só contigo Quero rasgar Para que me atutar No que o passou Se o que interessa É o que se vai passar E há para que lembrar Noites a agarrar em ti Para não fugir junto a ti Conto algo Para te rires Se algum dia quiseres E saíres daquela porta Todo o meu reino Vai cair Toda a cor de se vai rir Todo o meu ser Será eliminado Cuidado Algum dia o amor Vai ser perfeito Para essa doença Eu receito ritmo e poesia Mas nada de feito Apreceito Algo de perfeito Com dignidade Pelos caminhos da verdade Escrevo o que vejo E não o que vejo Porque sempre fui Bem verdadeiro Assim me despeço Credo Ser o teu passeio E pra sempre Pra sempre Pra sempre Para te ver sorrir e grata sonhar